O maior desafio ou dificuldade do ser humano é saber se está na rota certa. Olá, eu sou o professor Edson, sou especialista em psicopedagogia e atuo na educação há mais de 15 anos. Inicio o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e quero trazer uma reflexão muito interessante para quem está num momento de vida em que pretende fazer um processo de autoconhecimento se você já consegue compreender a sua rota, se você está na rota certa. Se você já encontrou essa rota, parabéns. Mas se você está procurando esse caminho, temos uma sequência de vídeos que vai te interessar bastante se você realmente está nesse momento de vida procurando e descobrindo ou se redescobrindo entendendo que a vida precisa ser vivida com um objetivo mas para isso você precisa se conhecer fazer um processo de autoconhecimento compreender as suas origens compreender de onde você vem o que tem influenciado você ser o que é hoje você gosta do que você é hoje no que você se tornou você gosta disso? Você aprecia esses valores que você tem hoje? As crenças que você recebeu ao longo da vida no que você acredita hoje? É isso mesmo que você quer? Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para refletir também aonde você vai estar daqui a 5 anos? Você já parou para refletir Se você já tem uma meta para a sua vida bem definida você consegue se visualizar aonde você quer chegar? Esses e outros assuntos nós vamos abordar durante essa sequência de vídeo que estamos preparando estamos fazendo um trabalho excelente na busca do autoconhecimento Venha comigo que eu vou te mostrar ferramentas exclusivas procedimentos muito importantes para que você possa fazer o seu processo de autoconhecimento entender quem é você o que você está fazendo hoje se te traz realização ou não Vamos buscar através dessa sequência de vídeo uma resposta Vem comigo Vamos conhecer um pouco mais sobre você mesmo O primeiro passo do autodesenvolvimento é conhecer ou saber quem você é de verdade É o processo de autoconhecimento Eu começo a analisar a minha vida de uma forma mais organizada Eu começo a pensar nos meus princípios as minhas origens Não é só aquela origem de onde eu nasci ou a rua onde eu morei ou o endereço onde eu vivi a minha juventude Não é só isso Ele vai mais além O autoconhecimento procura saber aonde você aprendeu os valores que você tem hoje Se você é um cidadão de bem Se você hoje é uma pessoa realizada financeiramente é uma pessoa que consegue se dizer realizada profissionalmente ou não De repente os passos que você deu até hoje foram passos tortuosos que te trouxeram a uma ruína de vida Ou talvez não Talvez a sua vida tenha sido um sucesso até aqui Mas quais foram as crenças que te levaram a chegar aonde você está? Você acredita em Deus? No que você acredita? Quem você é de fato? O que os seus pais te ensinaram? O que você aprendeu na escola fez sentido para você? Há uma máxima que diz que você descobre o que aprendeu de verdade quando você esquece os conteúdos que os professores te ensinaram Aí fica o real conhecimento É aquilo que fica arraigado encrustado na sua mente e que vira princípios valores comportamentos Os seus hábitos eles dependem daquilo que você deixa entrar no seu subconsciente Então hoje nós vamos propor uma ferramenta muito interessante para o autoconhecimento A ferramenta que vamos disponibilizar está com o link logo abaixo aí no vídeo para você baixar Essa ferramenta é A Roda da Vida Oito aspectos que foram disponibilizados para que você possa fazer uma autoavaliação da sua vida Em quais desses aspectos você precisa fazer uma melhoria E isso é muito importante a partir de quando você começa o processo de desenvolvimento pessoal o seu autoconhecimento Você vai organizar de forma consciente aspectos da sua vida E quais deles estão sendo bem sucedidos e outros que não estão tão bem assim E você vai dar uma nota para isso e você vai ver como está a sua Roda da Vida Quais aspectos precisam melhorar Ok? Então fica aqui o primeiro vídeo que você está tendo acesso nesse momento No próximo vídeo vamos oferecer uma ferramenta ainda mais eficiente nesse processo de autoconhecimento aonde você vai ter você vai conhecer você vai saber no próximo vídeo Por enquanto dá o seu like curta esse vídeo dá o seu joinha Não esqueça de se inscrever no canal compartilhar Isso é muito importante para que nós possamos dar prosseguimento nesse processo de disponibilizar conteúdo para o autodesenvolvimento Fica aí um grande abraço até o próximo vídeo Muito obrigado